Estamos de volta! Hoje, quarta-feira, dia 17 de julho, celebramos o Dia Mundial do Emoji. Uma data que homenageia esses pequenos ícones que transformaram de maneira como nos comunicamos desde a sua criação no Japão, no final dos anos 90. Pois é, e até a sua adoção global, os emojis passaram a ser uma linguagem universal, capaz o quê, gente? De transcender barreiras linguísticas e culturais. Eles não apenas adicionam uma camada emocional às nossas mensagens de texto, mas também influenciam a música, os cinemas. Já assistiu esse filme aqui? É o filme do Emoji, desse desenho animado muito legal. A moda e até mesmo a televisão. Pois é, a moda, a música também, né? E olha só, qual que é o seu Emoji predileto? O nosso. O nosso a gente já colocou aqui, né? Eu coloquei o coraçãozinho, Israel colocou aí o tubarão. Olha aí, o meu... Gente, o meu diretor, ele é, assim, sensacional. Porque realmente são os que eu mais uso durante o dia, né? Mandando mensagem, pedindo alguma coisa, né, meu diretor? Eu sempre mando esse aqui, ó. Diretor, por favor, aí eu mando esse coraçãozinho. Aí, quando ele fala não, ou ele briga comigo, eu dou uma risadinha pra dar aquela descontraída, entendeu? Então são os que eu mais gosto. Inclusive, esse Emoji aqui é o Emoji mais utilizado no Brasil. Pois é. De todos os aplicativos do brasileiro, o que mais o Emoji mais é usado é esse daqui, ó. É que o brasileiro, ele é muito feliz, né? Graças a Deus a gente ri aí de quase tudo. Dá risada por felicidade, dá risada também pelas coisas que acontecem na nossa vida. Por desespero, né? Por desespero, né? Misericórdia. Eita, dia 17, né? Nossa Senhora, desespero. Não vai, nem fica, não volta também, né? Ô Jesus, acaba logo o mês, né? Acaba, pelo amor de Deus. Se letista fica no desespero pra chegar o quinto dia útil, e olha, já tá louco já. Muito bem. Pois é, gente. Esses aqui são os meus que eu prefiro, não significa que eu use. Olha, esse aqui é legal, hein? Não que eu use, né? Mas eu gosto muito desses emojis aqui. O tubarão e o tridente de... Bom, conceitão. Eu prefiro isso. O Israel, ele... Isso aqui é um tipo, confirmação, sabe? Por exemplo, você fala assim, Israel, vamos fazer não sei o quê? Aí ele fala, bora, aí ele manda isso aqui, tipo, tamo junto isso aqui dele, entendeu? Muito bem. Ó, a Apple, né? Que fez aí esse calendário desenvolvido, foi anunciado pela primeira vez em 2002. Por causa desse desenho, o criador do site Emojipedia escolheu a data para o World Emoji Day. Ó, quando você vai digitar, vai mandar uma mensagem, deixa eu chegar pra cá, pra mim não tampar meu coraçãozinho aqui, ó. Não tampar meu coraçãozinho. Quando você vai mandar a mensagem, eu tenho certeza que tem aquele quadro lá dos preferidos, né? É. Printa e manda aqui pra gente, pra gente saber qual que é o seu. Isso. Tem Emoji que fala mais do que uma mensagem, viu, Israel? Opa, será? Tipo assim, no meu, sempre vai ter dois copos assim, brindando. Brindando. Sexta-feira é fato. É o dia, né? Pessoal mandar os copinhos brindando. Tem do hambúrguer. Nossa. Da pizza. Sorte também tem o trevo de quatro folhas. Trevo da sorte, isso mesmo. No grupo lá, a gente sempre manda o trevo da sorte. Qual outros Emoji que você usa? Da família dá pra você construir também, sabia? Por exemplo, se você é loiro, se você é moreno, você clica lá. Seu parceiro é moreno, é loiro, você clica também, consegue escolher a cor do cabelo dele. Se você tem filho, se você tá grávida, você consegue apertar lá e conseguir mudar lá as coisas. Eu sei que, eu só sei fazendo. Porque ali diariamente a gente tá mandando mensagem e atualiza. E eu fiz um story exatamente lá na nossa... Nós fizemos, né? Na página do Cultura. Passa lá, curte também, comenta pra gente qual que é o seu Emoji predileto, o seu favorito, que você mais usa. Tem gente que usa aquele do bravo, mas aquele do bravo mesmo, que tá até falando palavrão assim, ó. É mesmo? 24 horas. Tem o do bravo, com a tarja preta assim, cheio de falando palavrão. O pim, sabe? Aquele lá, tem gente que usa 24 horas, que é muito bravo. Tipo o meu diretor, assim, eu acho ele bravo às vezes, né? Todo santo dia, esse bicho tá bravo. Muito bem, gente. Ó, participa com a gente, manda seu Emoji, fala qual é o seu Emoji predileto. No Facebook, ele já também invadiu o aplicativo WhatsApp. Instagram. No Instagram também, ele ajuda ali a compor o texto. a compor a foto. Enfim, o Emoji veio realmente pra se fazer presente na comunicação dos seres humanos. Isso é verdade. Até pra você salvar o contato, por exemplo, você coloca lá amor, se dá pra você colocar um coraçãozinho lá, dá pra você salvar também. Boa! Eu duvido qualquer agenda, qualquer agenda ali de eletrônica, tá lá o contato do mozão, tá escrito amor e o coraçãozinho. É. Vermelho pras mulheres e azul para os homens. Tem gente que sai, faz amigos novos, pega o contato, aí esquece o nome. Aí coloca assim, balada, aí coloca música que ele nota musical, coloca o copo de cerveja. Revoada. Revoada. Pois é, muito bem lembrado, gostei disso aí, foi o jogo de bola. que ele nota немножко.